Música Alessandro Molon, advogado e professor de história. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, Alessandro Molon está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. O deputado é relator na Comissão Especial do Projeto do Executivo, que estabelece os direitos e deveres de usuários e provedores da internet no Brasil. O grande desafio deste projeto é criar regras e princípios básicos para garantir a proteção dos dados pessoais, a governança da internet e a definição das responsabilidades de quem fornece a plataforma da internet e daquele que usa a ferramenta. O Brasil tem quase 35 milhões de usuários de internet que costumam baixar filmes e músicas, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Essa prática é crime contra o direito autoral, mas por outro lado é um hábito comum nos dias de hoje. Como criar regras para a internet respeitando práticas culturais sem que se configure com isso censura? Eis a questão. Música Deputado Molon, esse projeto vai restringir a liberdade na rede mundial de computadores? Ao contrário, eu entendo que o projeto é fundamental para proteger a liberdade. Muita gente pensa que a criação de regras atrapalha a liberdade. Eu entendo que a criação de regras serve muitas vezes para proteger, para garantir a liberdade. E é isso que está em questão no marco civil. O Eis a questão trouxe alguns convidados para discutir o projeto que regulamenta a internet. A primeira participação é de Elvio de Souza, professor e diretor de infraestrutura de TI, tecnologia de informação, da União Educacional de Brasília, UNEB. Sim, deputado, uma questão que ele acabou de falar no caso de restringir. Hoje a gente não tem, junto aos provedores, a Anatel e o órgão, que vamos dizer assim, que é para regulamentar. Não sei se está participando desse processo junto com você, se está participando dessa PL, que é um órgão que regulamenta a parte mais de telecom. E lá dentro dos provedores, no caso, eu também trabalho dentro de um provedor, você não tem nenhuma regulamentação para a gente ter restrição de dados, de firewall para usuário, essa coisa toda. Como que a PL está vendo isso aí, de guardar esses dados e liberar ele para algum órgão de regulamentação? Como que está sendo tratado isso dentro da PL? Bom, em primeiro lugar, esse é um ponto fundamental, no meu entendimento, do Marco Civil, a proteção da privacidade dos dados privados dos usuários da internet. Nós estamos tratando dessa questão no projeto e, se aprovado, o projeto vai representar um passo importante na proteção dessa privacidade, limitando o uso desses dados, aquelas finalidades para as quais eles foram fornecidos pelo usuário. Isso, no meu entendimento, é fundamental para proteger o usuário. O usuário, muitas vezes, fornece dados e depois se surpreende, até mesmo, com a venda desses dados e dessas informações para bancos de dados de empresas parceiras começam a receber propaganda em sua casa ou na sua caixa postal de mercadorias sobre as quais ele andou fazendo pesquisas na internet. Portanto, há um risco, sim, de violação da privacidade dos dados dos usuários, sejam dados pessoais, sejam dados da sua navegação, que nós queremos proteger com a aprovação do Marco Civil. Deputado Molon, o e-mail funcional usado no trabalho deve ser privativo ou o empregador pode ter acesso a ele? Qual a sua posição a esse respeito? Olha, no meu entendimento, ele deve ser privativo. É verdade que toda empresa deve poder estabelecer regras quanto ao uso desse e-mail, mas me parece que permitir que esse e-mail seja vasculhado é quase que dizer para as pessoas que elas vão, quando usarem o telefone da empresa, ser grampeadas ou ficarem sendo ouvidas pelo dono da empresa. Me parece que aqui haveria uma espécie de abuso se se entendesse que esse e-mail pode ser devassado por quem quer que seja. Isso me impede a empresa de estabelecer regras para o uso do e-mail no trabalho e que devem ser observadas pelos empregados. Nós trouxemos também para participar do Exa Questão o pesquisador do Grupo de Ciência, Tecnologia e Educação na Contemporaneidade da UNB, Marcelo Cavalcante Barra, que agora faz sua pergunta. Deputado, a questão, a pergunta é sobre a relação Estado-sociedade. O resultado, o impacto da lei, do projeto, do seu projeto, do qual o senhor é relator, ela é de um controle maior do Estado sobre a sociedade ou o inverso, um maior controle da sociedade sobre o Estado? Eu acho essa pergunta ótima. Eu acho que ela vai contribuir, o Marco Silva vai contribuir, para um controle maior da sociedade sobre o Estado. Porque, no meu entendimento, o projeto serve para proteger, como eu já disse, a privacidade do usuário, protegê-lo de ser bisbilhotado, de ser fiscalizado, de ser lido, sem que haja uma ordem judicial para isso. Então, no meu entendimento, ele protege o usuário em relação aos poderes, às atribuições do Estado. E, de outro lado, ele garante que a internet deve ser um meio para que o cidadão participe da construção do Estado que ele quer. O Estado, no meu entendimento, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. E ele deve estar a serviço dos fins que a sociedade decide buscar. Por isso, eu acho que ele serve para a sociedade construir o Estado que ela quer. Deputado Alessandro Molon, o provedor terá um limite de prazo para retirar a página do ar com informações ofensivas a uma pessoa? E qual seria a multa para essa empresa? Na verdade, nós queremos garantir que o provedor, ele só seja obrigado a retirar uma página do ar, um conteúdo do ar, se houver ordem judicial específica para isso, salvo legislação específica em sentido contrário. Como, por exemplo, já há uma decisão sobre pedofilia. Então, salvo essas escolhas feitas pelo legislador, o nosso entendimento é que o provedor deve ter a segurança jurídica de poder manter um conteúdo publicado até que uma ordem judicial determine a sua retirada. A partir daí, se ele não retirar, ele passa a responder pela publicação desse conteúdo. Essa me parece a solução mais equilibrada para garantir algo que a gente já mencionou aqui, a liberdade. No caso, a liberdade de expressão. Ou seja, para evitar que alguém que se sinta ofendido com o comentário de um terceiro tenha o poder de retirar aquele comentário do terceiro do ar. Então, alguém fez uma crítica, por exemplo, ao meu trabalho aqui no parlamento. Eu não devo ter o direito de comunicar ao provedor que ele deve remover aquele conteúdo, aquele comentário, sob pena de estar, de alguma maneira, agredindo, ofendendo a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento do cidadão que fez esse comentário. Quem representa o governo no nosso programa é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Deputado, a internet tem sido responsável, em razão do seu grande dinamismo, por um grande desenvolvimento econômico, por um grande desenvolvimento cultural e, principalmente, pela democratização do acesso a meios de comunicação nas últimas décadas. De que forma o marco civil da internet contribuirá para resguardar esse dinamismo e permitir que a internet continue contribuindo para o desenvolvimento de nossa sociedade? Bom, de duas formas. Em primeiro lugar, é, de um lado, garantindo um princípio que eu considero fundamental, que é o princípio da neutralidade da rede. Esse princípio, que muitas vezes é um princípio difícil de quem não é do meio entender, ele é um princípio que faz com que, no fundo, todo o conteúdo, salvo alguma necessidade técnica específica, seja tratado sem discriminação na rede. Isso garante o potencial de inovação da rede, por exemplo, se não houvesse neutralidade da rede, talvez redes sociais, que hoje são importantíssimas no mundo, como o Twitter, como o Facebook, não teriam ganho a dimensão que ganharam e só ganharam porque há neutralidade da rede ainda. E, de outro lado, isso permite, no que diz respeito à democratização do acesso à informação, que o cidadão escolha aquilo que ele quer ler, buscar na internet, sem que o conteúdo que ele está buscando seja tratado de forma melhor ou pior em função de sua origem. Então, eu considero que essa garantia da neutralidade é uma pilastra fundamental para a garantia dessa democratização de que a internet está a serviço. E, por outro lado, eu diria, assegurando que o poder público deve contribuir para o acesso à internet cada vez mais. Eu acho que isso é fundamental também, se falar sobre o papel do poder público, já que, hoje em dia, a garantia da inclusão digital, a garantia do acesso à internet é o que, talvez, algum tempo atrás fosse o acesso à educação. O acesso à educação, hoje, eu acho que é mais amplo do que o simples acesso à escola. Acho que o acesso, por exemplo, à rede de computadores e a todos os bilhões de informações que ali circulam tem a ver também com o direito à educação, que deve ser garantido para todos. Temos mais uma participação de Elvio de Souza, professor da Uneb. Vou dar um exemplo, assim, que hoje acontece na parte de voz. Você falando no telefone, a gente vê mesmo agora o Cachoeira, que foi gravado várias vezes e tal. Se eu tenho um smartphone e outra pessoa tem um smartphone, eu posso fazer uma ligação via dados, por Skype, coisa desse tipo. Como é que vai ter que ser gravado esses dados e, com isso, pela internet, hoje não tem isso regulamentado. Então, isso vai ter que ser armazenado em algum local para ser, no caso, auditado, alguma coisa desse tipo. E as outras coisas também que hoje funcionam na internet. Como é que vai ser? Como que vai guardar esses dados e essa privacidade que vai ter sobre esses dados? Como que será feito isso? Como que está prevendo isso, essa lei? Bom, em primeiro lugar, em relação aos dados que vão ser guardados, por tudo que nós levantamos, é fundamental para uma eventual persecução criminal, é se guardar o log de conexão. Ou seja, o registro de quando alguém, algum computador, não alguém, mas algum computador, algum endereço se conectou à internet e se desconectou e que endereço é esse. Esse é um dado que precisa ser guardado e que o marco civil propõe que seja guardado. Por outro lado, o conteúdo da comunicação, nós não prevemos que seja guardado. E não prevemos pela mesma razão que as nossas gravações não são todas gravadas. Quer dizer, quando nós falamos num celular, isso só está sendo gravado mediante autorização judicial. Em regra, é evidente que há grampos ilegais, mas aí se trata de um crime. Então, nós também, evidentemente, não vamos prever que as comunicações por telefone e através da internet sejam gravadas, salvo autorização judicial para interceptação, como se trata do caso do telefone. Nesse caso, nós vamos garantir também que se dê só a partir de ordem judicial, para proteger a privacidade, da mesma maneira que você pode ligar de um orelhão para quem quer que seja, do seu telefone particular, do seu celular, sem ser grampeado, salvo se houver ordem judicial. Marcelo Cavalcante Barra, pesquisador da UNB. Deputado, o chamado marco civil, ele fala, inclusive, no texto mesmo, a palavra interesse. Quando a gente fala em civil, marco civil, a gente está falando de cidadania. Nesse sentido, desse marco civil, por que o texto, por que o marco civil, em nenhum momento fala da universalização do acesso? Olha, o espírito do marco civil é garantir a universalização do acesso, quer dizer, ainda que, eventualmente, isso não esteja colocado, não tenha sido proposto da forma, talvez, que cada um de nós gostaria, mas o espírito é de garantir a universalização do acesso, de levar a possibilidade de inclusão digital para todos. E acho que esse é um dever também do poder público. Eu acredito que o poder público deva contribuir fortemente para isso. não apenas o poder público, mas também o poder público. Por que razão? Exatamente por aquilo que o Marivaldo comentava, né? Porque, pelo menos para mim, está claro, não dá para a gente construir o país que a gente quer se uma boa parte do país não tiver acesso a isso, que cada vez mais será a forma de comunicação, de acesso à informação, de conhecimento que a sociedade tem. No que diz respeito aos interesses, quer dizer, todo projeto de lei, de alguma maneira, ele deve, ele está, de alguma maneira, positivando determinados interesses. Não interesses econômicos apenas, né? Mas toda lei, ela acaba, de alguma maneira, tratando de interesses que estão em jogo, de visões de mundo, né? De posições. E isso faz parte da sociedade. O importante é que isso seja feito de forma republicana, de forma pública, e que tudo esteja colocado sobre a mesa, ou seja, que não haja interesses ocultos, né? Por isso que nós fizemos questão de chamar as empresas que atuam nesse meio também, para que elas também pudessem ser ouvidas e falar, e defender publicamente os seus pontos de vista, né? Para que nada fosse tratado às escondidas. E acho que esse é um dos grandes sucessos do nosso trabalho, né? Foi feito dessa forma, nós ouvimos as empresas, mas queremos, sobretudo, garantir o interesse do cidadão e do usuário. Esse é o foco principal do Marco Civil. Mais uma participação de Marivaldo Pereira, do Ministério da Justiça. Deputado, hoje há uma demanda muito grande da sociedade para regulamentar algumas relações que se dão no âmbito da rede, como é o caso da proteção de dados pessoais, como é o caso do comércio eletrônico, e também o caso dos crimes, dos chamados cybercrimes, praticados também no âmbito da rede. Em que medida o Marco Civil da Internet contribuirá para o avanço desses outros temas, para o avanço da discussão desses outros temas no âmbito do Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Marco Civil é uma espécie de constituição da internet, uma espécie de lei maior da internet, uma lei de princípios, de garantias, de deveres, de direitos dos usuários. E eu acho que, corretamente, o Congresso vai aprovar, eu acredito nisso, o Marco Civil como a primeira lei geral da internet, aqui aprovada. A Câmara há pouco tempo aprovou um projeto de cybercrimes na Câmara, foi para o Senado, ainda não voltou do Senado. E eu acho que isso é positivo, porque eu acho que a primeira lei que o Congresso deve oferecer ao país sobre a internet deve ser uma lei de garantia de direitos, uma espécie de constituição. Depois disso, isso vai estabelecer parâmetros, balizas, que vão nos permitir debater de forma equilibrada os outros temas. como se o Marco Civil fosse um grande guarda-chuva, sobre o qual depois vão se estabelecer outras leis que vão especificar direitos, alguns direitos, outras necessidades, eventualmente até punições. Mas depois de estar estabelecido através do Marco Civil, de estarem estabelecidas as principais balizas, os principais parâmetros e, portanto, os direitos dos usuários. Senão a gente cai mais uma vez no nosso velho cacuete aqui no Brasil de falar primeiro da criminalização, da punição, e depois falar dos direitos. Como se o nosso Estado devesse sempre ser um Estado, primeiro policial e depois garantidor de direitos. Eu acho que essa lógica, nós estamos conseguindo inverter no Marco Civil, eu acho que isso é positivo, representa o amadurecimento da nossa sociedade. Deputado Alessandro Molon, de qualquer forma, preciso perguntar isso. De forma prática, o usuário que baixa algum arquivo musical ou de vídeo para uso doméstico, sofrerá algum tipo de punição? Veja bem, esse não é o tema da punição, não é o tema do Marco Civil. E nós fizemos questão de deixar isso claro nas audiências públicas, porque o Congresso está prestes a debater uma reforma da lei de direitos autorais. O Executivo estuda mandar uma proposta, já há várias propostas aqui na Câmara de Reforma da Lei de Direitos Autorais, e esse tema é um tema extremamente complexo. Não foram poucas as tentações ou os pedidos para que nós entrássemos nesse tema. Só que nós ponderamos, e isso foi bem recebido por todos, que o Marco Civil não era o ambiente propício para se antecipar todo esse debate. Porque quando se debate direito autoral, entram mil debates em torno disso. De um lado, o direito de propriedade, de outro lado, a função social da propriedade, de um lado, os direitos autorais propriamente ditos, de outro lado, os recursos educacionais abertos. Enfim, se nós entrássemos nisso, nós faríamos um debate assodado, superficial, e que terminaria por provocar injustiças. Então, nós não estamos tratando deliberadamente desse tema do Marco Civil, e esse é o próximo tema que nós vamos enfrentar aqui na Câmara. Professor Elvio de Souza. Falando... A ideia de regulamentação, eu acho que é interessante, muito boa. Mas a gente vê toda a lei como um jogo de interesse muito grande por vários órgãos. Quando foi criado, como você está vendo, você que está participando dessas reuniões, esse jogo de interesse pelas telecom, ou por quem que está debatendo com isso aí, de não ser aprovado a lei, ou de ser aprovado de forma que tenha um jogo de interesse, vamos dizer assim. Como eu disse há pouco para o professor, eu acho que o mais importante na democracia é a transparência. E eu acho que os interesses legítimos devem ser expostos e debatidos à luz do dia. E nós tivemos essa oportunidade de permitir isso com as audiências públicas. E isso aconteceu. Então, os telecoms vieram e disseram, nós defendemos isso. As empresas de conteúdo, os provedores de conteúdo, vieram e disseram, nós defendemos aquilo. E disseram abertamente. E isso é bom. Bom, não houve sabotagem dos trabalhos da comissão. Eu não percebi de nenhum setor a tentativa de impedir o debate. Todos, ao contrário, pediram para participar. E eu considero isso um avanço importante. Sem falar na contribuição que nós recebemos pelo E-Democracia, daqui da Câmara dos Deputados, o portal que colocou em consulta pública, depois do brilhante trabalho que o Ministério da Justiça fez, com mais de 2.300 contribuições recebidas na consulta pública, antes do envio da mensagem, nós colocamos de novo em consulta pública, recebemos centenas de comentários. Então, eu acho que a colaboração foi a mais intensa possível. E eu acho que esse é o melhor remédio. Eu acho que, contra o mofo, o melhor de tudo é a luz do sol. Então, transparência, luz, trazer o debate à tona, colocar tudo sobre a mesa, cada um defender o seu ponto de vista, e o Congresso, de maneira soberana, autônoma, tomar a sua decisão. E é isso que a gente vai fazer em breve. Marcelo Cavalcante Barra. Deputado, nós fizemos uma avaliação do texto da lei. Acho que deve ser feita uma avaliação, além da lei, na totalidade, na realidade, na conjuntura, mas também uma análise da lei propriamente dita. Na análise da lei, deputado, no total da lei, você tem cinco artigos que são ligados ao controle da sociedade pelo Estado. Quer dizer, são cinco artigos em que você empodera a sociedade e você tem 12 artigos em que acontece o contrário. A sociedade é controlada pelo Estado. Então, esses ideais de transparência, de controle social sobre o Estado, na verdade, eles são corretos, é isso que nós defendemos, mas no corpo da lei parece que ele para só como um ideal, mas que não está expresso, porque na expressividade, na positividade da lei, não é isso que está acontecendo na questão da relação Estado-sociedade. No outro item, na questão da cidadania, se seria um marco civil, a nossa avaliação é muito mais próxima de uma regulação das relações comerciais. Então, quando você analisa o processo legal, desde o processo do Ministério da Justiça, a incorporação na casa, o E-Democracia e assim por diante, você vê que quem tem acesso à internet para participar, entrar no site do Ministério da Justiça e contribuir, são pessoas que têm acesso à internet. A mesma coisa é o E-Democracia, a mesma coisa é o Twitter. Essas sete reuniões, conferências, reuniões, etc., elas, na verdade, tendem a atrair, o senhor deve concordar comigo, aqueles internautas ou os interessados em internet. A lei chega a estar expresso que são garantidos os direitos aos que já têm acesso, aos já usuários. Ou seja, fica muito mais evidente um corporativismo daqueles que têm acesso, dos já internautas, do que todo o restante. Então, como você tem mais ou menos dois terços que não têm acesso à internet, ou seja, os excluídos permanecem excluídos. Então, tanto na análise da relação Estado-sociedade, quanto na questão da corporatividade, do conteúdo da lei, eu fico me perguntando que modelo de democracia é esse que seria essa constituição desse marco que o senhor está relatando. Bom, em primeiro lugar, em relação à quantidade de dispositivos que tratam da regulação do Estado, do controle do Estado pela sociedade, é preciso dizer que, como a internet é oferecida comercialmente no país desde 1995, e não há lei sobre ela, muitos dos dispositivos que tratam da regulação da sociedade pelo Estado são dispositivos que limitam essa regulação. Apenas para dar um exemplo, a guarda de logs. Quando nós estabelecemos um limite de tempo para a guarda de logs, isso vem limitar o controle da sociedade pelos provedores ou indiretamente pelo Estado através dos provedores. Por quê? Porque hoje não há regra. Os provedores guardam os nossos logs por quanto tempo quiserem. Outro exemplo, os nossos dados que os provedores têm. Hoje não há regra sobre o uso desses dados. Ninguém sabe quais dados seus são vendidos, usados, sabe-se lá de que forma. Então, quando nós colocamos isso na lei, embora tratemos muitas vezes disso na lei, nós estamos colocando limites à ação do Estado. Então, eventualmente, até do ponto de vista numérico, eu não fiz essa conta, acredito no senhor, pode ser mesmo que haja mais de um lado do que do outro, mas no meu entendimento, essa é uma lei, não, perfeito, mas essa é uma lei, no meu entendimento, garantidora de direitos. mais do que uma lei controladora da sociedade, é uma lei que está colocando limites ao controle do cidadão, pelos provedores, pelas empresas, sobretudo, mais até do que, no caso, o Estado. Eu acho que hoje nós estamos muito mais vulneráveis à ação das empresas do que até pela ação do Estado. É verdade que é preciso evitar que um dia fiquemos vulneráveis à ação do Estado como cidadãos de outros países hoje em dia estão. O senhor deve saber que em outros países, tudo que está sendo escrito na internet está sendo lido por robôs, em busca de palavras-chave, por exemplo, departamentos de segurança de outros países, de grandes países, de grandes potências, lêem tudo o que se escreve. A lei, de alguma maneira, garante a privacidade da comunicação na internet, exatamente para evitar que a nossa comunicação seja fuchicada, ela tenha proteção da privacidade. O professor, o Marcos e Vilcas, ele tem sido visto por representantes de outros países como a lei pioneira no mundo. Eu acho que a gente vai dar um exemplo bom para o mundo. Claro que nenhuma lei é perfeita. Nós não temos a pretensão de estar fazendo um diploma nem definitivo. Seria uma enorme presunção nossa imaginar isso. e nem perfeita. Eu acredito que o Senado pode melhorar também aquilo que a gente redigia aqui. Por exemplo, nós não tínhamos tido a oportunidade de conversar e tenho o senhor a certeza de que a partir da nossa conversa eu já vou para a votação do Marcos e Vilcas com outras preocupações, o que nos permitiu esse encontro. Apesar da gente ter percorrido quatro regiões do país, sete capitais, ou melhor, seis capitais, incluindo a capital federal, e mesmo assim ainda surgem questões. Então, de fato, a gente precisa aprimorar o debate. Mas eu acho que a gente está oferecendo para o país uma lei muito boa. Em relação a sua outra questão, o senhor me desculpe, eu me esqueci, o senhor mencionou o controle do Estado e depois... A questão da cidadania, porque quando nós falamos cidadania, nós não falamos só cidadania para os que já estão incluídos. Nós falamos cidadania para a totalidade, para o conjunto da população brasileira. o senhor tem toda razão. E, na verdade, a lei, ela enfoca os usuários já. Ou seja, ela continua excluindo os já excluídos. Então, que cidadania é essa? Que democracia é essa a partir de uma cidadania inconclusa? Não, eu entendo que, de fato, a gente precisa garantir o acesso à inclusão digital, à internet, para muito mais gente. E a lei trata disso, a lei fala disso. Talvez não da maneira que a gente possa desejar, talvez ela possa ser aprimorada, mas ela trata disso. É verdade, a sua argumentação tem toda razão, quando o senhor diz que participam desse tipo de debate, poucos, ainda que a gente estimule ao máximo a participação, claro que é uma participação limitada, mas olha, professor, ela é muito maior hoje do que era sem a internet. Então, se a gente comparar o que a gente tem hoje com o que a gente quer, é o copo meio vazio. Se a gente comparar o que a gente tem hoje com o que a gente tinha, é o copo meio cheio, ou seja, a gente avançou muito com a internet na participação. Como nem todos estão ainda aí na internet, como tem muita gente ainda excluída, apesar das lan houses, onde grande parte das classes D e E têm acesso à internet, não na medida em que a gente queria, o senhor tem razão, por isso acho fundamental avançar no plano nacional de banda larga, por isso acho fundamental usar as nossas escolas para garantir inclusão, os centros de inclusão, e isso ainda será pouco. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas ainda com muita gente excluída. Mas é o passo possível que nós estamos dando nesse momento no Congresso, e eu acho que ele é um passo que faz o país avançar. Talvez não faça a gente chegar onde a gente quer ainda, mas vai fazer a gente caminhar na direção que a gente quer. Marivaldo Pereira, por favor. Deputado, há uma preocupação muito grande dos órgãos de investigação responsáveis por investigar os crimes cometidos no âmbito da internet em relação à questão da guarda de logs. Eu queria saber do senhor como o Marco Civil aborda essa questão e se a solução proposta, de que forma essa solução é compatível com a preservação da neutralidade e do dinamismo da internet. Olha, a solução proposta é prever a guarda de logs limitada a 12 meses, a um ano. Isso significa que a gente vai obrigar os provedores a guardarem esses logs de conexão, professor, portanto, não o log de navegação. Nós não estamos prevendo que seja guardado o percurso que o senhor fez pela internet. Isso seria a mesma coisa que exigir de cada um de nós que cada um de nós tornasse público a lista dos livros que nós temos em casa. E, no fundo, isso diz respeito à nossa curiosidade, aquilo que a gente está lendo, não é? E isso diz respeito à nossa vida privada. Então, nós estamos protegendo a navegação. A navegação, ela tem um caráter de privacidade que a gente quer proteger com o Marco Civil, mas a gente guarda o log de conexão para quê? Para permitir que, em caso de prática de um determinado delito, a Polícia Federal, mediante autorização judicial, tenha acesso aos logs de conexão de um determinado IP. Isso permite, com a combinação de informações, se chegar a quem tenha praticado um determinado crime. Então, esse acho que é um ponto importante que o Marco Civil garante também. O projeto de lei que estabelece direitos e deveres para usuários e provedores de internet está esperando a votação do relatório na comissão especial para depois ser votado no plenário da Câmara. Se aprovado, vai para o Senado Federal. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá. Legenda Adriana Zanotto